O que é, meu amor? O que é, meu amor? O que você está gritando, falando sozinho? Por que você está falando sozinho? Ai, ai, ai! Agu! 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 Agu, papai! Agu, papai! Ih, Ih, Aleu! Agu! 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 Ai, que soninho mais gigotoso Que soninho mais gigotoso Vai fazer soninho Tá, que tal? Tá comendo a mão? Tá comendo a mão? Ai, que mão gostosa Que mão gostosa